Em direção ao Calvário, ele assolta o chão Já sem forças, cansado pela sua missão Ela estava em seus ombros pela segunda vez O carpinteiro se lembra quando a pousa ao chão Já sabia que madeiro era sua missão Ele leva em seus ombros o beijo da minha transgressão Fez a própria cruz pra se entregar Por amor, meu Jesus, escolheu me salvar Com os braços abertos, deu a vida pra me resgatar Toda honra, toda glória, a igreja, nada Que escolheu os cabos, podendo escapar Com os braços abertos, deu a vida pra me resgatar Fez a própria cruz pra se entregar Por amor, meu Jesus, escolheu me salvar Com os braços abertos, deu a vida pra me resgatar Com os braços abertos, deu a vida pra me resgatar Por amor, meu Jesus, escolheu me salvar Com os braços abertos, deu a vida pra me resgatar Com os braços abertos, deu a vida pra me resgatar Com os braços abertos, deu a vida pra me resgatar Deu a vida pra me escapar Deu a vida pra me escapar